Opa! Fala, vem cá, Fala. Não, o que eu já fiz a noite? É, a gente já ganhou. Opa! Não, tá cheio de gente. Eu tava falhando, ó. Eu tô aqui. Eu não consegui filmar o meu camérito, eu tô fazendo uma... Ah, gente! Vai ter meu irmão? Eu tenho que ser sem capacidade! É triste! Olha! Nada? Palmas para ela, por favor? Nada de bem. Mas eu falei de você. Meu, Jorgeia. One, two, three, go! Opa! 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 Será bem magnífico que eu sei Tudo certo é o primeiro que fazer E o primeiro que eu percebo Que vai ser popular Você vai ser popular Mas não é você que vai brilhar Eu vou te ensinar como já me vai olhar E vai aprender isso também Vamos desfilar tudo o que você precisa Você vai ser popular Você vai ser popular Mas não é você que vai estar Não é você que vai estudar Então você vai ver Será bem magnífico que eu sei É bem magnífico que eu sei Eu vou te ensinar como já me vai olhar Mas não é você que vai estudar Eu vou te ensinar como já me vai A cara é de ser uma bela Só que a festa é uma perigosa A festa é uma aventura Você é um homem que não tem nada que eu faço E você é um homem que não tem nada que eu faço É Quando vem alguém que não tem nada que eu faço A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL